Olha, Parazinho! Fala direito comigo! É o Parazinho e a Parazita, né? Ridícula! Ridícula! É uma dupla sertaneja! Cala a boca! Cala a boca, porque é essa porra! Fala, Pará! Fala, Pará! Fala, Pará! Que putaria é essa com essa asinha aqui, hein? Essasinha não, tá? Porque eu tenho nome, pronome e cor de nome! Querida, cor de nome e beija-frô! Minha chubaca ali de ficador! Pronto! Chupa! 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 Gente, olha, eu vou ter que me ausentar, que eu vou ter que resolver umas coisas aí, tá? O senhor 01 não vai a lugar nenhum, porque o senhor é um moleque! O senhor é um moleque! Pensa aí! Nossa! Ai, pepecota! Adorei! Que tensão! Tá vendo, Moreira? Tinha que ser homem dentro de casa, seu puro! Pelo amor de Deus, amor! Eu tô aqui quietinho, apaixonado por você! O que tu quer, amor? Que tu não fique quieto que você se mova, porra! Ai, meu Deus! Fecha o chubaca de sacaolha, tá? Aí! Ai, chubaca caolha é interessante! Queriam ver, nunca vi! Queridas! Podemos focar no meu problema, que você está com um elenco aqui esperando resolver a situação? Hein? Vou ter que escolher agora! Sim, querida! Eu quero que você me diga agora! Ou ela ou eu! Ou ela ou eu! Quantas vezes tentei, não saí pra dizer! Não! Mas na hora H! Marraia! Marraia agora ou não? Quer saber? Vai parar! Vai, ó! Quero saber! Vamos lá, vai! Vai escolher agora! Eu tô de saco cheio de tanta marcação! Eu não sou jogador de futebol, não! É, mas marca meu filho durinho por trás! Marcam! Foi mal, Michael! Tudo bem! Mas uma atitude fala mais que mil palavras! Chefe, fez poesia o poeteiro! E aí, não! Eu não acredito! Eu não acredito! O céu, o Marco Aurélio levou! Eu não acredito! Olha aí! Calma! 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 Eu quero que tem lixera na rua! Calma! Calma! Vai! Calma! 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 Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Sai de uma água, Puxa, sai de uma água. Calma. Paga não, pega não. Respira, respira. Acaba, acaba, virou, virou. Vai. Gente do céu. Respira, irmã. Respira, respira. Eu não tô acreditando que eu tô passando por isso, gente. É, Michael, mas pode acreditar, tá? A gente quer que o Pará te trocou pela cutícula do Marco Aurélio. Ai, meu Deus. Sensibilidade zero, né? É, mas autenticidade dez. Média cinco para seis. O que é isso, bretinho? Ana Boa, quer que eu arranque as penas dela com dentes? Ai, eu quero. Eu arranco. Ai, eu quero. Vagabundo, Ana Boa. Marraia, também ela tem um pouquinho de culpa, né? Mas quem é safado mesmo é o Pará. Também é o Pará. O Pará é um cretino, cachorro, safado, sem vergonha, vagabundo, gostoso. Ai, como ele é gostoso. Amiga. Meu Deus, como esse Pará é gostoso, mãe. Nossa. Nossa, que propaganda. Vou ficar atento, hein. Ape teu olho. Pô, Maico, deixa de ser bobo também, Maico. Pô, divide o teu bofe, né, com a bicha? Ah, quem é que você é maluca? Que maluca, mãe? É melhor meia pensão que pensão nenhuma. Querida, falar um negócio que você leva pra tua vida. A única coisa que divide homem é a calça jeans, que põe um ovo pra cada lado. Não é verdade. Não é verdade.